Esse tema, lazer, no plano do direito positivo. É claro que quando a gente fala do tema lazer, é algo muito interessante, todos que aqui estão, quando eu falo lazer, têm algo em mente. Cada um de vocês tem uma visão acerca do que é o lazer, para cada um. Se a gente fizesse, chamasse a atenção do que é lazer para cada um, algumas opiniões as mais possíveis e impossíveis, seria um objeto de apontamento. O que é lazer para você? E, portanto, a gente pega, desde as definições do dicionário, que são particularmente interessantes, até uma visão sociológica do início do tema do que é o lazer, do ponto de vista de uma sociedade constituída em classes, a gente nota realmente aspectos interessantes. Como, por exemplo, e apenas para mencionar e indicar o tópico do que eu vou abordar aqui, um dos dicionários que eu consultei, não diria qual deles, mas um dos que eu consultei disse que lazer é o tempo livre, é o vagar, é o ócio. E fica claro para cada um de vocês que isso não é necessariamente um conceito de lazer. Eu tomo a minha pessoa como exemplo. Se vagar, ter ócio é direito ao lazer, eu sou um homem infeliz. E eu não sou um homem infeliz. Então, notem que existem algumas definições acerca do tema, que elas estão carregadas de uma ideologia que vem no tempo e no espaço. Outros dicionários, e daí eu apontaria mais vinculados à ideia do que significaria, de forma contemporânea, o direito ao lazer, estabelece que o lazer é o tempo que sobra do horário de trabalho, ou do cumprimento de obrigações, aproveitável para exercícios de atividades prazerosas. Então, aqui vejo que é interessante, o professor Balera já percebeu, não há lazer fora da ordem econômica do capitalismo. Está muito clara a ideia. Quer dizer, lazer é o que dá para ter quando você não está trabalhando, submetido às condições laborais, às mais variadas, dentro de uma perspectiva que enquadra, portanto, o que é o lazer, enquanto um direito, que daqui a pouquinho eu vou abordar, que é um conceito legal indeterminado. É exemplo de vários outros conceitos legais indeterminados da Constituição, o direito ao lazer, descrito lá no artigo 6º da Constituição Federal, está garantido, existe, tem diferentes interpretações, mas é exemplo de uma série de outros pontos do direito como produto cultural, necessita ser interpretado. Então, perceba a dificuldade pericial de a gente estabelecer o que é lazer. E aqui, como perícia, a gente traz os dicionários. São aqueles que lidam com a palavra, que estão explicando as diferentes concepções a respeito do que é o lazer. dessas duas concepções, ou ainda, atividade que se pratica neste tempo que folga, quando você não trabalha, cessação de uma atividade, descanso, repouso. E vem novamente o tema, que a ideia de você ser, não diria um vagabundo, mas a ideia de você exercitar a ideia sociológica do ócio, está ligada à ideia de prazer. Então, é desnecessário gastar muito tempo dos senhores para apontar que estes conceitos trazidos pelos dicionários são conceitos ideológicos. Dentro de uma perspectiva de mundo, e aquilo que o professor Donini dizia, que mudou totalmente. Nós estamos em 2013, século XXI, dentro de situações em que, já citada pelo professor Donini, a maioria esmagadora dos jovens e adolescentes, exercitam o seu lazer exatamente no ócio digital. Ficam horas, dias. Se o pai e a mãe não controlam, sem parar, não vão nem ao banheiro, não sentem cansaço, não sentem fome. Basta você falar, tem que estudar, já fica cansado, já vão no banheiro, volto já, tem uma coisa ali. Então, a gente nota, a ideia, esta sim, que me parece mais adequada e interessante do lazer, sob o ponto de vista que a gente poderia adaptar este conteúdo do lazer a partir dos dicionários, em face de um outro conceito legal e determinado, que é associar a ideia do direito ao lazer ao direito ao prazer. E também não sou terapeuta, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não me sinto habilitado a tratar desse tema, mas quando eu produzo na comunicação essa ideia de prazer, todas as senhoras e senhores vão concordar que, em certa medida, elas estão ligadas. A ideia do prazer, a ideia do lazer, algo que dá satisfação, embora elas não sejam conceitos, como acabei de dizer, que sejam os mesmos conceitos do ponto de vista da interpretação gramatical. Então, dentro dessa ideia, e como a minha função aqui é tentar enquadrar o tema no âmbito do direito positivo, um segundo aspecto interessante para mencionar a cada um de vocês, diz respeito à evolução desse tema na história da civilização. E não vou aqui falar de dois, três, quatro mil anos de história da civilização, mas pelo menos citar um livro que é um livro muito famoso, que é um livro do Paul Lafargue, que chama O Direito à Preguiça. Esse livro foi um clássico. Na época em que ele foi editado, foi editado em 1880, ele teve um número de exemplares que teve um sucesso só comparável ao Manifesto Comunista. Então, literalmente, era um pau no coelho da época. Era uma coisa traduzida em todas as áreas, em todos os setores, o que demonstra que essa ideia da preguiça do lazer sempre fez e faz sucesso. O grande objetivo de todos nós é não fazer nada. E, se possível, for com alguém pagando. O melhor dos mundos é você ter, ser remunerado, não fazer nada, viver feliz. E notem que esta perspectiva do lazer ao prazer é uma perspectiva que, historicamente, já vinha sendo considerada desde essa obra, que é uma obra clássica. Fala muito do... É o Liviere, né, do ócio, o italiano? O Domenico Demasi. Fala muito do Domenico Demasi, mas o Domenico... Mas o Domenico Demasi copiou isso aqui, isso é óbvio, jululante. Como a gente brinca na doutrina, fala da doutrina italiana, que é sempre copiada do alemão. O italiano fala, descobri uma coisa. Não é verdade. O alemão já sabia, mas contido a língua é difícil, ninguém sabe. Ele fala, descobri, falei. Então, o Domenico Demasi é tido como um filósofo, cara. Mas, a rigor, este Direito à Preguiça, que foi desenvolvido em 1880, é um clássico a respeito do tema, porque o Direito à Preguiça, a ideia do Direito à Preguiça, da obra do Polafari, era intitular esse tema como Direito ao Lazer. Então, o livro dele, que é Direito à Preguiça, na verdade, era Direito ao Lazer. Ele pensou em publicar como Direito ao Lazer. E, num segundo momento, como Direito ao Ócio. Só que, trocando uma ideia com o sogro dele, e o sogro dele é uma figura conhecida, se chamava Karl Marx, ele começou a perceber que, em certa medida, a ideia que ele tinha a respeito do tema tinha algo a ver com o sistema econômico, que já vinha sendo implantado há muito tempo, desde a Revolução Industrial. E, portanto, ele, de maneira propositada, como ele sabia, era estudioso, que o Direito à Preguiça é um dos sete pecados capitais. E, hoje, numa sociedade em que tem um Papa argentino, essa ideia de pecado capital, tranquilamente, já está sendo flexibilizada, uns pouquinhos tendem até a desaparecer. O que ele pensou? Em fazer desse documento, que era uma ideia original, que, a rigor, era o tema da palestra aqui de hoje, transformar, então, no Direito à Preguiça. Evidentemente, dentro de uma concepção que eu dizia a todos vocês, que é claramente ideológica. O que eu estou demonstrando a cada um de vocês é que, seja numa análise histórica, seja numa análise sociológica, seja numa análise antropológica, seja num dicionário, todos os conceitos a respeito do tema são parciais. E, portanto, revelam uma visão de mundo que todos nós temos. Ora, como todos esses conceitos são parciais e, portanto, revelam uma interpretação do direito positivo, e, portanto, sabemos todos nós que o direito é um produto cultural, qual é a tarefa central, fundamental? E daí a nossa preocupação, a preocupação que, ao final da palestra, o professor Donini já indicava, é tentar estabelecer, em face do princípio da legalidade, como é que a gente enquadra esse tema. Porque a gente pode ter diferentes visões, diferentes percepções, mas o que seria, em face do sistema jurídico em vigor, a denominada tutela jurídica do lazer, claro, dentro, então, desta perspectiva que eu estou tratando aqui, o lazer como um conceito legal indeterminado. Bom, a saída, como sempre, como não poderia deixar de ser, está no sistema constitucional. Em primeiro lugar, porque é do sistema constitucional que a gente estabelece o raciocínio de qualquer matéria destinada a tornar viável o princípio da legalidade. E aqui é importante dizer isso, eu aprendi lá longe, na graduação com o professor Wagner Balera. O primeiro dos princípios base de interpretação constitucional do que no segundo é a legalidade. Você vai obrigar alguém a fazer algo em virtude de lei. O resto é bacana, discuto, estabelecemos, mas você não tem o condão de forçar, de estabelecer, de veicular um processo, de condenar, de fazer uma penhora online. Então, este é um tema que parece que quanto mais tempo passa, às vezes ele se torna uma ideia esquecida, mas que no campo do direito positivo é básica, é essencial, é fundamental. Não adianta eu ter uma ideia bacana, trazer de algum autor, falar, olha, isso é uma ideia genial. Bom, precisa ver se o sistema normativo admite. E, portanto, qual é a função? É de entender esta ideia, este conceito legal indeterminado que nós estamos comentando aqui, exatamente o direito ao lazer, em fase da legalidade, em fase do artigo 5º e 2º. Por quê? Porque se de fato o lazer é um direito, alguém tem o dever, do seu ponto de vista, desse critério. O professor Donini já deu uns exemplos lá. E ele tem filhas meninas, que é um mundo à parte, mais complexo que o meu, que tem o menino. A gente resolve de outra forma. Ele é mais difícil, etc. Vamos dizer que no mundo do menino, a coisa, eu diria, tem um certo grau de hierarquia, e de obrigação de fazer, não se discute o ponto final. Então, notem, estas diferentes visões e perspectivas, nem por isso, desatrelam 2013 do que significa o conceito de lazer em face da legalidade. Então, notem, com o objetivo aqui, na Casa do Advogado, a partir do Congresso de Direitos Humanos, é estabelecer o lazer dentro da tônica constitucional, o que é importante centrar, observado desde logo? Que qualquer que seja a visão das senhoras e senhores a respeito do tema, ninguém discute que o lazer desrespeita um componente básico da incolumidade física ou psíquica da pessoa humana. Não tem erro. Tivesse aqui um companheiro, um colega, um professor da área de Direito Laboral, ele diria, todas as normas laborais no plano constitucional, direito ao descanso, está aí a PEC da empregada doméstica, o novo terror neocontemporâneo para a Cisânia e Sociedade de Clássica. O grande tema hoje é como é que controla a jornada de trabalho, a hora extra, como é que repercuta adicional. Bom, é a realidade que a gente tem que viver e tem que enfrentar. E, claro, por que eu lembrei desse tema? Porque sempre, em qualquer circunstância, em qualquer condição, e qualquer que seja a visão das senhoras e senhores a respeito do tema, em face da legalidade, existe um conceito constitucional de lazer que está lá no artigo 6º. Primeira questão, existe o direito ao lazer assegurado no plano constitucional? Existe. Ele está lá no artigo 6º da Constituição Federal. Bom, como ele está lá, descrito no artigo 6º da Constituição Federal, ponto 1, ponto 2, e é um direito inerente à condição da pessoa humana, qual é a consequência e qual é o raciocínio lógico que decorre disso? Simples. Que nós vamos cuidar de um direito material constitucional vinculado à tutela jurídica da vida. Ora, se ele é um direito material constitucional, central, estrutural, vinculado à tutela jurídica da vida, qual é o ramo doutrinário que cuida da tutela jurídica da vida em todas as suas formas? Está no 225, a resposta do direito ambiental. Alguns diriam, você sempre puxa, eu não, a Constituição que diz isso. É porque a sua visão, a sua... A visão, a visão, você exagera, é a sua interpretação antropocêntrica, eu costumo dizer que não é interpretação antropocêntrica, é muito própria de uma interpretação quase que literal. Não tem aqueles pastores que falam, olha, aqui está a vida, esse é o caminho. Eu falo, aqui está a lei, esta é a regra, esta é a razão. Está aqui. Tudo que sair disso aqui, não diz respeito a uma interpretação em face do princípio da legalidade. E aí, professor Balera, concordando ou não, qual é o fato básico, central, fundamental? que quem tutela as relações de dever, direito, obrigação e sanção no plano constitucional vinculado à vida é direito ambiental. Ah, mas quem falou isso? A Constituição Federal. Mas agora vem a parte que é a mais importante que é a do Dr. Balera. Qual? Ora, mas que parte do direito constitucional? É a parte do direito ambiental, porque é ele que tutela a vida de transforções? Mas não. É a parte da Constituição que seja para o direito ambiental, seja para o direito civil, seja para o direito do consumidor, seja para o direito penal, não importa. Todo e qualquer tema vinculado no plano constitucional deverá ter uma interpretação que é estruturada em face dos seus quatro primeiros artigos. E pronto, não tem erro. Nela, claro, evidentemente, inclusive, o direito ambiental. Portanto, este direito que ao cuidar da vida vai cuidar do lazer, que está ali claramente descrito, definido, é um direito que vai obedecer uma lógica. E que lógica ele vai obedecer a partir da perspectiva do que a Constituição chama de princípios fundamentais? E aqui percebam, e pena que o professor Viles, que é um craque de filosofia, não está aqui. Eu não estou discutindo questão meta jurídica. O que eu estou afirmando a cada um dos senhores é que os princípios fundamentais indicados na Constituição Federal estão escritos. e, portanto, na medida em que eles estão escritos, qualquer lesão ou ameaça esses direitos fundamentais, em face do princípio da legalidade, serão interpretados em algum momento pelo Supremo Tribunal Federal. Com todas as vantagens do Supremo Tribunal Federal. E aqui faço um parênteses, Thais, que eu estava vindo para cá, fiquei surpreso, até perguntei ao meu mestre Balera, falei, professor, eu não sabia, porque eu li no jornal que o ministro José Driceu disse que o Fux teria pedido para ele. Eu falei, poxa, eu não sabia que era assim. Eu fiquei perplexo, eu falei, puxa vida, eu achei que os ministros do Supremo só fossem tão somente aqueles inotórios saberes. Estou começando a desconfiar que o controle constitucional é político e não jurídico. Aí o professor Balera falou assim, calma, você ainda é jovem, você tem muito a aprender. Falei, professor, estou aqui, estupefacto, vindo aqui de passagem, porque eu pensei que a interpretação constitucional fosse feita pelos doutos, pelos juros de consultos, e não por uma situação de dar lá, tomar cá, sede moral, disse o ministro, hoje condenado, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas notem, isso é muito importante, isso é muito bacana na sociedade da informação, por quê? Porque nós sabemos que quem interpreta o direito ao lazer, que é um direito fundamental, vinculado à pessoa humana, é um órgão político investido de uma dada cultura. Tranquilo. E por uma dada cultura fascinada, dominada pelos meios de comunicação. Aliás, por falar em ministro José Dirceu, por falar em ministro Fux, por falar em Supremo Tribunal Federal, ninguém tem aqui muita dúvida a respeito de que o Mensalão só deu no que deu por conta da mídia. A grande novidade. Aliás, o único país do mundo que se transmite sessão de Supremo ao vivo, Edu. Nenhum outro país tem isso aí. aqui, sessão de Supremo é reality show. É pau a pau com BBB 13. Só falta ganhar um milhão. Tem as vezes que fica no final, e não põe nenhum ministro no paredão. Parece que isso aí... Por enquanto, existem algumas intenções, né, Doninho? Mas que eu saiba, por enquanto, não há essa circunstância. Mas o que eu estou comentando com as senhoras e os senhores que são profissionais, é que nós estamos falando da interpretação de um tema constitucional feito por um órgão político e que, evidentemente, é assediado pela mídia. E que, claro, que é controlado por ela. Então, vejam. A exemplo do que o professor Donini dizia, o que a gente tem que compreender é o lazer. O lazer pressupõe um ramo de possibilidades dado, sim, à pessoa humana, mas dentro de uma circunstância, aqui já vou caminhando para o final, muito clara. Qual? Que ele vai ser observado em fase da tutela jurídica da vida, dentro do que estabelece os princípios, principalmente do artigo 1º da Carta Magna. Artigo 1º da Constituição Federal. Então, notem, nesse artigo 1º da Constituição Federal, o que vai estabelecer a tutela jurídica desse conteúdo normativo, o lazer? Seja o que possa ser, para cada uma das senhoras e senhores. Em primeiro lugar, o que vai fundamentar o direito ao lazer como direito ambiental constitucional é a dignidade da pessoa humana. Então, daí, a gente ter, sim, que se render aos direitos humanos, e daí o evento da Comissão do Meio Ambiente estar atrelada todo dia, toda hora, todo momento, a Comissão de Direitos Humanos da UAB, Academia de Direitos Humanos, porque não existe direito material constitucional a ser interpretado fora da dignidade da pessoa humana. Não existe. é o critério dado pelo artigo primeiro, terceiro. E aqui, uma vez mais, na minha vida, na minha história, eu me rendo ao que o professor Balera dizia. Eu falei ambiental, mas falei, calma, vou deixar o melhor para o final que a tua área. Quer dizer, não há dúvida alguma que qualquer interpretação de qualquer ramo do direito está associada, e aqui eu estou falando de direito positivo, não é uma questão ideológica, a dignidade da pessoa humana. portanto, um conceito na legalidade da legalidade tipicamente de direitos humanos. Então, é claro, ainda que a gente tenha que perceber as diferentes visões acerca do que é direitos humanos, não há dúvida. Então, primeiro, o lazer é um tema que é fundamentado pela dignidade da pessoa humana. Daí decorre uma série de temas que vão envolver responsabilidade civil e criminal. Porque, em fase do exercício do lazer, não pode haver ata tentatório à dignidade da pessoa humana. por isso que o menor de idade não pode ver filme pornográfico ou qualquer outra coisa que seja tentatória à sua estruturação psíquica. Dentro de critérios, inclusive, do que a pornografia, que variam, no tempo e no espaço. Mas, enfim, o que eu estou comentando, e o Edu vai tratar desse tema, é que todas essas situações envolvem um parâmetro que, em algum momento, vai ser objeto de observação por parte do Poder Judiciário. Quer dizer, é direito ao lazer? Sim. Em que circunstância? É um direito ao lazer exercitado na visão do magistrado, de acordo ou não com a dignidade da pessoa humana. Este é, portanto, um parâmetro que o juiz fica obrigado, não só em primeiro grau, mas até o Supremo Tribunal Federal. E aqui todos já conhecem uma ação que já ficou muito famosa, que foi relatora à ministra Andrigui, daquele pai que deixou de dar pagamento em dinheiro, do ponto de vista da relação que havia. E a ministra Fátima condenou o pai, quase que uma condenação é um afeto, falou, ninguém mandou. A pessoa que nasce, não nasce porque quer, porque houve lá um homem e uma mulher que tiveram relação sexual e teve filho. Então, até a questão da indenização do amor, que é um troço perigoso, hein? Aqui faço um parênteses. Ainda bem que eu convivo com um bom advogado que é o doutor Donine. Na hora H, ele resolve lá. Mas, essa coisa de pedir indenização porque alguém não te ama, Pedir uma tutela antecipada, né? Você falou que me ama. Ah, não, fala Donine, você vai lá. Ah, Edif, não, veja, você falou na palestra que é um dos termos centrais para a felicidade, dignidade, o direito, o amor, tenta aí uma antecipação de tutela. Daí vai lá, tem que me amar. A mulher fala, não vou. Mas tem uma ordem judicial. Então, isso vai longe. mas o que eu estou comentando é que, tecnicamente, qual é o primeiro pressuposto? Para não me alongar. O primeiro pressuposto de interpretação do direito ao lazer, que é um tema de direito ambiental, e concluirei, inclusive, que faceta do direito ambiental vertical a esse tema, está associada à dignidade da pessoa humana. Ponto um. Mas há um outro ponto, eu diria, tão ou mais interessante. Este mesmo direito ao lazer que é vinculado à dignidade da pessoa humana, também tem como fundamento a ordem jurídica do capitalismo. Está aqui, primeiro quarto. Ah, qual é o dispositivo mais importante? O professor Baleia fala assim, claro que é o primeiro terceiro. Está. Mas a Fiesp não diria isso. Se a gente estivesse aqui na Fiesp, eu mudava a palestra. Aí depende do cliente. Fala, olha, estão evitando lucro, tal, essa toma de direitos humanos, não dá para empreender. Aí a gente contrata uns companheiros aqui do Mercosul, da Bolívia, só porque pagam um salariozinho menor, estão falando que trabalha escravo. Aí depende da argumentação, que é algo típico do exercício da nossa profissão. Mas o fato, e este é um fato dado pelo sistema de direito positivo, qual é? Que da mesma maneira que o direito ao lazer é vinculado à dignidade da pessoa humana, ele é associado aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, todos os outros temas que aqui serão enfrentados, o problema lá da tragédia em Santa Maria, que é um exemplinho, é um exemplinho pequenininho. É tudo... A gente vai aprofundar até alguma coisa pior, até pior. E veja, só para a colega exercitar, imagina algum problema desses do Rock in Rio, que é meio milhão. É a Copa do Mundo. A Copa do Mundo chega lá. A Copa do Mundo, nós vamos quebrar o pau depois, porque eu gosto de futebol, mas depois a gente fala. Mas, quando a colega chama atenção para o tema, o que eu quero destacar, do ponto de vista do direito positivo, que a gente não pode pensar em lazer dissociado da economia capitalista. É uma prestação de serviço vinculado à economia capitalista. Então, veja, isso desde sempre, desde lá do parente do Marx até hoje. Alguém achar, claro, pode ter um lazer sem contrapartida, até pode, mas alguém achar que o lazer organizado como insumo não está associado à ideia do lucro, é não entender como funciona o capitalismo e a própria sociedade da informação. Então, com esses dois parâmetros, o que se pode concluir? Em primeiro lugar, que o tema do direito ao lazer é exatamente o que é um tema imbissolúvel da, vamos chamar assim, columidade físico-psíquica da pessoa humana, ele é um componente estudado e, portanto, tutelado não só pelo direito ambiental, mas especificamente pelaquela parte do direito ambiental que aprofunda o chamado meio ambiente cultural. Saber o que é bacana, o que não é bacana, o que é interessante ou não, e está aqui a minha colega, a professora do mestrado da EFMU e coordenadora do grupo do meio ambiente cultural, professora Regina, está aqui presente, quando a gente fala em lazer, tem que saber de que cultura nós estamos falando. De que cultura nós estamos falando? Daquela descrita nos artigos 215 e 216. Por isso que hoje, talvez tão ou mais importante do que a visão cultural tradicional é a cultura digital. Perguntem para os seus filhos, seus sobrinhos, seus... Ah, perguntem para vocês. Olha aqui, olha lá na mesinha, olha aqui, todo mundo com esse negocinho aqui? Você fala com a pessoa, tudo bem? Ele fala tudo. Você vai voltar em casa? Ele fala, vou. Dá para a gente almoçar? Não sei. Professor Wagner, professor Wagner, não toleraria, mas eu já examinei dissertação de mestrado que o candidato falou, só um momentinho. Tudo bem, até porque era em sociedade de informação, eu dei mais um ponto na média, eu falei, olha, achei boa. Mas se fosse para o senhor Doninho, o senhor Barra, reprovado e tal, porque não, este é o dado de realidade. A pessoa humana, e essa é uma condição cultural, professor Regina, que é dada pelo século XXI, vive objetivamente, literalmente, infinitamente mais tempo no ar do que na terra. Esse é o dado. Então vejam, quando a gente fala de um direito ao lazer associado à perspectiva de uma economia capitalista que sabe disso, que usa isso, que manipula isso e que faz da população um monumental insumo destinado a tornar viável mais e mais lucro, o que a gente não pode perder de vista? E aí a razão de ser desse tema no Congresso de Direitos Humanos é ter clareza que diante dessa perspectiva só existe um componente que vai salvaguardar os direitos da pessoa humana, que é entender a pessoa humana não como simplesmente um objeto, mas uma pessoa humana que tem sua cultura própria, sua visão própria, suas necessidades próprias, e que está sendo constantemente bombardeada por um mecanismo de uma economia capitalista muito ágil, muito rápido, muito bem elaborado. Portanto, quando se fala em tutela jurídica do lazer na sociedade da informação, o que se pretende é deixar muito claro que o lazer é um direito fundamental da pessoa humana, que tem que ter mecanismos de enfrentamento desta economia capitalista e que os mecanismos de enfrentamento desta economia capitalista existem todos eles no sistema constitucional e infraconstitucional. Logo mais, um companheiro de Academia de Direitos Humanos, o doutor Eduardo, que é do Ministério Público, vai apontar aqui, inclusive, o que tem sido a atuação do Ministério Público nesses temas a respeito da questão que envolve a criança, o adolescente e a terceira idade. Portanto, falar de lazer numa sociedade frágil como a nossa, numa sociedade infinitamente mais manipulada do que outrora, falar de um direito central fundamental que é tutelado pelo direito ambiental e, portanto, falar de um direito central fundamental tutelado pelo direito que é objeto desta academia presidida pelo professor Wagner Balera. Muito obrigado.